Olha o frio que tá aqui hoje, gente. Não tá tão frio, mas nevou. Olha ali, olha a construção, olha como tá branquinho. Agora a gente vai derreter esse gelo aqui todinho, até que já tá bem derretidinho. Esse ano os meninos não fizeram boneco de neve e não tá frio. O tempo tá até gostoso e agora a gente vai comprar leite. Bora lá pegar esse leite, gente. Aqui tá tudo molhado, cheiro de caca de vaca. Vim aqui rapidinho na orquestra comprar o que, gente? Comprar um casaco pro Lael. Porque aquele casaco que eu comprei outro dia já tá pequeno. Eu acho que ele não usou nem uns três meses. Olha aí que sapato bonitinho, de couro puro. Agora pra terminar de aproveitar o frio, eu vim aqui na Action pra gente fazer umas comprinhas de coisinhas pequenas. Depois eu vou na CrowdVat. E depois, gente, eu vou dar uma passadinha ali pra ver se ainda tem neve pra tirar umas fotinhas. Gente, a neve já tá derretendo toda, toda. Olha a bagaceira que tá isso aqui. Olha a invenção dele. Ai, meu Deus, que sorriso gostoso. Que sorriso gostoso. Gente, congestionamento aqui, olha isso, lotado. Super lotação na loja. Olha aquilo ali, a entrada. Encontremos um bosque que ainda tem um restinho de neve. Porque já tá derretendo tudo. E a gente vai ver se consegue fazer uma fotinha do Lael, né? Porque senão ele vai perder a primeira foto aí na neve. Eu disse que ia tirar um com o Luan. Vai, Luan, corre. Olha a cor que tomaria criando. Ah, não. E faz tudo seco. Arranca com tudo. Ah, coisa chata. Vai, Luan. Faz uma pose, né? Faz assim. Vai ter que ficar bom. Vai? Sim. Você tem medo da neve, é, filho? Gente, tem medo da neve. Olha a carinha de medo. Olha. Eu tenho medo, mãe. Olha onde é que o Luan foi aprontar. Festa-feira, final de semana. E adivinhe onde eu vim parar. Aproveitei que os meninos hoje, eles tiveram um passeiozinho de final de semana. E vim aqui no Ikea com roupa de trabalho, toda com cabelo gorduroso. Mas é isso mesmo. Preciso dar uma olhadinha em umas coisinhas aqui e aproveitei. Cudo. Papai. E esse é seu peta? Esse é a peta? E esse é a peta? Olha essa fruteira. R$19,95. Olha isso. Olha que ideia bacana essa ideia aqui. Amei a ideia. E dá pra fazer com coisas recicláveis também. Apesar de que não é muito caro, olha. É R$0,49. Mas dá pra gente estar utilizando aqueles potinhos de... Aquelas garrafinhas que vem leite infantil aqui na Bélgica. Vende muito. Dá pra você estar usando aí com coisas recicláveis. Eu amei a ideia. Esse armário aqui, gente, tem lâmpada dentro do armário. Olha essa ideia. Olha isso. Que espetáculo. Aí aqui, gente, são divisórias. Olha, cada divisória dessa custa R$9,99. E essas aqui é um pouquinho mais caro. O mais lindo que eu acho aqui não é os móveis. São as decorações. Eu acho incrível o jeito que eles decoram as coisas aqui. Olha isso aqui. Olha essa bandeja. Mas tudo o que tá aqui na decoração, você pode tudo adquirir. Olha, a bandeja tá R$9,99, gente. Tá muito barato. Oi, gente. Nós estamos filmando pra nossa mãe porque nós vamos acampar com os amigos, com uma coisa de acampamento e essas coisas. E ela perguntou pra filmar. Então, nós vamos filmando. Umas pessoas vêm buscar nós. Nós vamos agora pro carro. Nós vamos pro lugar onde tá todas as pessoas que vão. E dali nós vamos pro acampamento. Então, até já, já. Gente, nós estamos no carro. Nós estamos... Agora nós vamos sair pra ir pro acampamento. Então, nós vejo vocês no acampamento e até já, já. Chegamos no lugar onde nós vamos dormir. Aqui são... Aqui é o banheiro. Banheiro tarde. Onde dá pra tomar banho. Tem três. Aqui tem dois banheiros. E aqui pra cima tem uns quartos. Tem um grande quarto nesse lado. Um grande quarto aqui. Ou quer dizer, um quarto pequeno. Passo aqui. E aqui eu vou dormir. A minha cama. Eu acho que eu vou escolher essa. Oi, gente. Onde me dá pra escovar os dentes. Um lugar pra olhar pra fora. Aqui em cima tem mais dois banheiros. Gente, eles estão tentando fazer fogo. E tá conseguindo mais ou menos. Gente, eu tô filmando aqui um dos dias no acampamento. E eu tô aqui indo pro fogo que nós fez. Eu vou mostrar o fogo. Espera. Irã. E porque eu disse, é que nós trouxeram? É que eu pensei o que falou. A gente não tá arrumando porque todo mundo tá pra casa. Eles já varreram aqui, já varreram lá em cima. Aí eu esqueci de mostrar de vocês A cozinha O fogo, as comidas Aqui nós comeram Aqui nós estarmos cheios de cadeiras e mesa E aqui nós comeram Nós vamos pra casa Acabou o acampamento, nós fizemos tantas coisas legais Mas agora nós estamos indo pra casa Então, eu sei que o Luan não estava muito no vídeo Porque ele brincou muito, tá bom? Mas eu filmei Então, até a próxima Não esqueça de dar um like e tchau! Não se assustem Acabei de fazer essa bagaça aqui Tomei café e fui passar Óleo, né? Na minha juba Só que estava todo molhado Da chuva, porque quando eu cheguei estava chovendo E eu tive que andar um pedacinho Então estava todo molhado E fez essa bagaça aqui E se for esperar pra me arrumar, pra me engravar A gente não grava nada Comprei uma cadeirinha pro Lael pro carro Por quê? E vocês sabem que aquele carrinho dele Da Tutec Também ele forma uma cadeirinha pro carro Só que estava ficando muito cansativo Porque essa fase agora dele de um ano e meio Quase Ele está bem mais pesadinho Pra ficar pegando a cadeirinha Coloca no carrinho Coloca dentro do carro Vai no supermercado Tira, coloca Aí chega em casa Tira de novo Gente, não estava dando Aí eu falei Não, 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 não A gente vai colocar o carrinho No porta-malha e vamos comprar uma cadeirinha E eu queria muito Uma cadeirinha que ela girasse 90 graus Mas não tinha na cor que eu queria Que era aí na cor marrom de couro, né? No couro Que é fazendo aí o estilo do carrinho dele Não tinha Então eu falei Quer saber? Vamos esquecer aí a cadeirinha 90 graus E eu vou comprar uma cadeirinha normal mesmo Porque agora essa fasezinha dele aí Ele já não dá tanto trabalho Quando ele era menorzinho É, ficava meio ruim Da gente virar assim Pra colocar a perninha dele Mas agora já não faz tanto Tanta diferença Então eu comprei essa daqui Deixa eu dar umas piadinhas junto com vocês Estava aqui ontem brincando com o Lael Com os adesivos que a gente ganhou no supermercado Estava aqui pregando junto com ele, olha A cadeirinha é essa aqui E ela vai até 36 quilos Ou seja, até 12 anos, né? Mas com 12 anos Eu acho que já nem precisa de cadeirinha Porque o Luan tem 12 e nem precisa Olha, ela é modelo 1, 2 e 3 Então ela é todas as fases junto E ela é dessa marca aqui Da Born Look Ou Lucai Eu não sei como pronuncia Mas eu acho que é Born Look E gente Eu amei Ela tinha esse suporte aqui Também nessa cor aqui cinza Olha Uma cor linda, 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 linda E eu ia comprar nessa cor cinza Mas eu pensei assim Mas aí não vai combinar Combina com as coisas do quartinho dele Mas não vai combinar muito bem Com o joguinho dele do carrinho, né? Que é as coisinhas que a gente sai Então eu acabei optando E o preto também Eu acho que dá um destaque maior Eu acho que o cinza em cima do marrom Ia ficar meio que apagadinho Olha como é linda Aqui tem um apoiozinho de silicone, olha Bem bacana pra proteger o bebê Porque na verdade isso aqui acaba coçando, né? Meio grosso Então aqui é de silicone, olha Bem molinho, bem molinho Aqui é o grupo de 9 a 18 quilos Que é essa fasezinha que ele tá Depois ele vem pro grupo 2 Que é de 15 a 25 quilos Que é esse aqui, né? Que tira aquele suporte que eu falei E depois é o grupo 3 Que tira essa partezinha aqui e aumenta Eu vou estudar, o manual tá aqui, olha Bem encaixadinho aqui Então eu vou estudar tudo direitinho Mas eu tô apaixonada Porque é super, super linda E eu amei essa coisa Agora eu vim aqui no Carrefour, gente Olhar os preços dos ovos de Páscoa Olha isso aqui, gente 6,49 Qualquer um desses ovos de Páscoa Eu tava vendo que no Brasil Um ovo de Páscoa custa no mínimo Entre 70 e 60 reais Muito caro E aqui, olha A gente paga assim, olha Pouquinho, vem a caixinha completa De chocolate, de doce 3,99 2,69 Olha, esse caixinho aqui completo de chocolate E tem inúmeras outras opções Olha, 3,49 Tem as trunfas que eu amo Por 1,95 Os meninos, eles amam esse chocolate aqui Em forma de frutos do mar Assim que falta dois dias pra chegar a Páscoa Esse preço aqui diminui pra 2,99 Então eu vou esperar Igual eu fiz ano passado Eu vou esperar cair o preço E vim aqui pegar esses ovos pra eles Porque eles amam Olha lá a caixa Cheia Coelhinho completinho Tudo completo Por 2,39 Só esse coelhinho aqui Dessa marca aqui, olha Por 1,19 E ele é bem grandinho, tá, gente? Olha, maior do que a minha mão E aqui tem os pacotinhos mais em conta ainda Quando fica assim no meio São os pacotinhos mais em conta Olha, 1,29 Cada pacotinho desse aqui, olha Vem com 5 ovos Tudo por 1,29 Vocês estão entendendo? 1,29 Muito barato Outra coisa que eu compro também Sempre pros meninos É essa galinha aqui Com esses ovos dentro Olha isso aqui 5,99 Gente Sem falar que todo chocolate aqui É chocolate belga sim, tá, gente? Esse ovo enorme Não sei se vocês lembram Eu fiz a fotinha do Lael Da Páscoa do ano passado Eu acho os preços dos chocolates no Brasil um absurdo, gente Eu acho que eles exploram mesmo Por saberem, né? Que é uma data que toda criança no Brasil é louca aqui também Mas... E, gente Sem falar que a gente tá no Carrefour Se eu for em outro supermercado aqui Por exemplo, no Audi O preço que vocês viram Ainda vai cair muito Lá é... Cintavos Eu acho que os mais caros é 2,99 pra baixo Os preços de lá Então eu acho que aqui Essa época assim de Páscoa É falando de chocolate Além de ser chocolate belga Eu acho bem, bem mais em conta Oi, gente Nós estamos filmando aqui pra nossa mãe Porque nós vamos com Um... Um... Um lugar que nós... É... Tuts Então, até a próxima Não esqueça de dar um like Ahn... Ei! Não esqueça de dar um like E tchau!